Quatro réus foram condenados pelo júri popular no caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor Delis. Depois de mais de 21 horas de julgamento, todos foram condenados na terceira vara criminal de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Três sofreram condenações por associação criminosa armada e uso de documento falso. O ex-policial militar Marcos Siqueira Costa, condenado a cinco anos de prisão. A esposa dele, Andréa Santos Maia, recebeu pena de quatro anos e três meses. E o filho biológico de Flor Delis, Adriano dos Santos Rodrigues, recebeu pena de quatro anos e seis meses de detenção. Os três forjaram uma carta na tentativa de culpar um filho adotivo da líder religiosa e que o jovem assumisse a autoria do crime. Já Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho adotivo, foi condenado a dois anos de prisão por associação criminosa, mas acabou absolvido das acusações de homicídio. Ao longo do depoimento, pela primeira vez, admitiu que acredita que a mãe teve participação direta no assassinato. O pastor Anderson Gomes foi morto com mais de 30 tiros em junho de 2019 na garagem da casa dele em Niterói. Segundo as investigações, o mandante do crime teria sido a esposa, a ex-deputada federal Flor Delis, que foi presa ano passado e teve um mandato cassado. Ela deve ser julgada no dia 9 de maio, ao lado de duas filhas e uma neta. Outro filho adotivo, Andréa Luiz Oliveira, teve o julgamento adiado ontem porque o advogado passou mal e não pôde comparecer ao tribunal. No ano passado, dois filhos da ex-deputada e do pastor foram condenados. Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de atirar no padrasto, recebeu uma pena de 33 anos e dois meses de prisão. De Niterói, Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes para o Jornal da Tarde.